Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Ben Skye e seja bem-vindo a mais um vídeo meu e dessa vez a gente vai ver aqui O Menino Sem Olhos do Gatelife, um mini filme de terror então já vai deixando o like nesse vídeo porque eu vou contar pra vocês essa história aqui que é muito da hora beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação que é no sininho e vem comigo essa história tem dois personagens principais que é a Deise e o Bruno que são irmão o Deise e o Bruno acabaram perdendo a sua mãe na infância e ficou só com o pai deles o pai deles é meio babacão, meio que maltratando as duas crianças e não explica muito bem o motivo por causa disso Bom dia mano, bom dia maninha, meu aniversário tá quase chegando, sim, todos os dias você fala isso vem, prepara aí o seu café da banha o filme basicamente começa com o Bruno tomando aquela sapecada no rosto que o pai dele leva uma borduada na cabeça que o bicho chega a ficar até tonto, mané bom dia pai por que você tá tudo arrumado? combinamos de sair você não vai, você irá ficar no seu quarto você nunca me deixa sair abajutou, nossa que cara doidão depois disso a história vai se desenrolando, tá ligado, vai acontecendo algumas coisas até que chega no momento que a Deise ela consegue um cachorrinho, e ela leva pra casa porque ela diz que o cachorrinho estava na rua, solitário e sozinho e com isso chegou o pai deles, mó vacilão e acaba matando o cachorrinho mas eu fiquei de cara quando vi isso, sério o que tem atrás de você? por que trouxe o cachorro pra cá? ele tava sozinho na rua meu deus nunca mais meu deus quando que esse sofrimento vai acabar? no final tudo vai ficar bem amanhã com isso vai pulando mais algumas coisinhas aí Bruno resolve estar saindo com seus amigos aí que começa o B.O. Bruno resolve sair com seus amigos e Deise pede pra ir junto e ele acaba não negando pelo fato que ele sempre quer levar sua irmã junto porque ele não gosta de ver ela triste então ele leva ela junto pra sair com esses seus amigos chegando lá está a suposta namorada do Bruno, a Hannah que não gosta nada da Deise porque ele coloca sempre a Deise em primeiro lugar já que ele fez uma promessa pra sua mãe antes de ela morrer que sempre ia proteger a irmã dele que nesse caso é Deise, então as duas meio que não se gostam elas meio que ficam se imbicando, tá ligado? mas com isso uma outra colega deles resolve contar uma história aí começa a história do O Menino Sem Olho não, o bagulho é louco, beleza né? aí começa a contar a história desse Menino Sem Olho que aconteceu há 17 anos atrás em uma casa que agora estava abandonada perto aí de um cemitério e de floresta aí super bizarro aí que a casa aí existia até hoje, tá ligado? e aí eles começam a contar a história ok, vou contar há 17 anos atrás havia uma mãe que tinha dois filhos eles moravam em uma casa onde hoje em dia está abandonada perto de um cemitério e é uma floresta bem perto daqui vixi mas ela não queria ter tido um menino então ela vivia desprezando mas sua irmã mais velha Emily o amava mais que tudo um dia algo muito estranho aconteceu Ei mãe, você sabe como eu saio desse intério? Como consegue me ver? Ué, estamos vendo? Vem, eu te ajudo Muito obrigado Espera Cadê sua sombra? Eu sou um espírito Não tenho sombra Eu morri Mas o fato de você me ver isso não sei explicar Qual é seu nome? Maria O meu é Marcos Com quem você está falando Marcos? Com a minha amiga Maria Não tem ninguém aí Maria aparece para ela Seu louco Nossa Tudo ocorria igualmente até esse dia chegar Mano Cuidado Se quer que ela volte a enxergar vai precisar de algum doador de olhos A mãe ficou totalmente desesperada sua filha e seu bem mais preciosos até que ela enlouqueceu Vem Como está mano? Ela está cega Mas não se preocupe Ela vai voltar a enxergar de novo Meu Deus Cadê o Marcos? Os olhos do Marcos agora são seus Ele teve que fazer esse sacrifício É mentira! O que você fez com ele? Eu o matei Arranquei seus olhos para você voltar a enxergar Sua mal criada Que isso meu? Miséria Não me arrependo de nada O que? Cruzes! Você vai queimar no inferno sua víbora Emine não aceitar perto do seu irmão Decidiu fazer uma coisa insana Ela achou o ritual que trazia os mortos à vida Cruzes? Minha alma para trazer você de volta Por favor de certo Miserica Que isso? O ritual funcionou Mas ele não era o mesmo Depois dessa história começa a chover pra caramba Eles resolvem ir pra uma casa E adivinham que casa que eles me aparecem Parece tipo um cemitério e uma casa lá dentro E a mina contou a história de uma casa que tinha no cemitério que era perto de uma floresta E eles vão bem nessa casa do cemitério que era parecido com o da lenda Me Diz a lenda que quem entrar na casa vai morrer e seus olhos serão arrancados Isso é bobeira fantasma não existe Você tá maluco? Existe sino Tá trovoando demais E aí pessoal Ali tem uma casa Nossa Cemitério Casa Floresta Mê Bom Beleza Eles vão nessa casa porque tava chorando pra caramba Uns não acreditam nessa lenda e outros acreditam Mas beleza Aí vem lá uma parte meio doida que é quando a Deise e a Hannah começam a brigarem Chega o Bruno Chega o Bruno separa a briga e fala que termina com a Hannah lá porque ela fez uma coisa horrível batendo na sua irmã mais nova e ele não gostou nada Enfim Terminado o namoro Ficou aquele climão tenso Não sei viu Ei Como é ser uma tábua? Que? Não sei Eu não sou você Eu não deixava Agora eu te quero Não pode brigar não Briga Sai não Bora Pessoal Já chega Eu esperava isso de você E Hannah Nossa Meu amor acaba aqui Nossa Isso é culpa sua Eu sou homem Então chama ela Mas aí tudo bem né Foram dormir O outro carinha lá do dorme com uma arma assim para ficar se protegendo Também não entendi Mas tudo bem Dorme lá para ficar se protegendo Tá ligado? E aí aparece uma menina Do nada Do nada Falando que eles tem que vazarem daquele lugar Ou senão algo terrível ia acontecer Ele ia chegar e arrancar os olhos de cada um Olha só o negócio Eu sou bem Cara Tá cagado em medo ali Eu também estaria Bru Me desculpa Tá tudo bem Enquanto eu estiver ao seu lado Nada me abala Que brinde aí O que fazem aqui? Saem dessa casa imediatamente Ela vai arrancar os olhos de vocês Que isso? Ou então eu mesmo faço isso O que? Que? Vocês são tolos Agora Meu Deus Misericórdia Temos que sair daqui Estamos trancados Por quê? Por que mataram a única pessoa que eu tinha? Agora ninguém sai daqui vivo Vou arrancar os olhos de cada um Escutem Vamos nos esconder Não adianta nos esconder Beleza Aí começa toda aquela tensão né Começa a correr pra um lado Correr pra outro Que o bichinho tá atrás deles e tal E o carinha tá lá muito doido Sem olhos assim Procurando cada um Falando que ele vai encontrar Que não adianta correr Naquela tensão Todo mundo gritando Todo mundo correndo Pra um lado Pra outro bem doido Que isso? Olha Olha Por enquanto eu estou sendo bonzinho Mas é melhor aparecer logo Vai ser menos sofrimento Cruzes? Para onde todos foram? Eu não posso morrer nessa casa Uma velha sensação Uma velha sensação de ter sido deixado para trás Por favor Me deixa viver Está bem Só tira essa coisa do meu rosto Pronto Agora me deixa sair dessa casa Claro Você vai direto para mim Bianca Por favor Se acalma Que tal Se você se juntar a ele? Até que quando chega no auge da história O negócio acaba Eu fiquei de cara Não sei muito bem o que vai acontecer no final dessa história Pois acaba no momento ainda Como eles estavam lá dentro Daquela casa Então não dá para saber Como que ia acabar Dizem que vai ter uma continuação Dessa história Então vamos esperar aqui Que eu trago aqui para vocês A continuação dessa história do O Menino Se Olho Esse menino É um menino Que tinha uma irmã Querida Que gostava muito dele E uma mãe vacilona Que não gostava dele Porque só queria ter uma menina Essa menina Acabou sofrendo um dissidente E ficando cega E ela ficou cega lá né Aí a mãe dela foi lá Pegou os olhos do menino E colocou na irmã Olha só que doideira E com isso A irmã começou a estudar muito E descobriu um livro lá De ressuscitar as pessoas que morreram Olha só que doideira Aí começa a coisa né Como é que vai ressuscitar uma pessoa que morreu? Ela ressuscita Só que ele nunca voltou Do jeito como era antes É óbvio né Porque ele tinha morrido Não tem como voltar Como era antes Não tem nem como voltar E com isso Começa a lenda Do Menino Sem Olhos Muito legal O que vocês acharam desse vídeo? Vocês acharam legal? Se vocês acharam Comenta aí Beleza? Deixa o like Se inscreva no canal Porque ó Cuidado hein Ó o Menino Sem Olhos aí Então melhor você deixar o likezão aí Se inscrever no canal E ativar as notificações Porque a gente se vê no próximo vídeo Que agora eu vou nessa Falou e foi! Tchau Tchau